Acerte o filme pela primeira frase do roteiro. Vamos tentar fazer de novo. A gente já fez aqui, inclusive, um react ao Felipe Neto dessas brincadeirinhas que ele gosta de fazer com relação a cinema, filmes e tudo mais. Vamos tentar fazer de novo? Vamos pegar as primeiras frases de determinados roteiros selecionados pela equipe do Felipe Neto aqui e tentar adivinhar qual é o filme junto a eles. Que tal? Vamos fazer essa brincadeira? Depois vocês me dizem também qual foi a pontuação de vocês. Mas antes, antes de tentar adivinhar as frases de roteiro e tudo mais para ver se você está antenado no cinema você já faz parte da introdução ao cinema o curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil. Ao assinar, você tem acesso a duas aulas novas todos os meses sobre os mais diversos assuntos relacionados ao cinema. Linguagem, teoria, história, crítica, política, filosofia relacionada à produção cinematográfica. Mas é só isso, Felipe? Não. Não é só isso. Além das duas aulas novas todos os meses claro, você tem acesso a todas as aulas anteriores do Introdução ao Cinema e mais do que isso, agora em março tem novidade. Tem novidade no Introdução ao Cinema agora em março. Porque são duas aulas novas todos os meses? Não. São três a partir de março. Porque a terceira aula que entrará no Introdução ao Cinema em março é uma aula ao vivo. Então, além das duas aulas novas todos os meses nós teremos um encontro ao vivo no final de todo o mês. A última terça-feira do mês é um encontro ao vivo onde a gente discute tudo que a gente aprendeu nas duas aulas daquele mês a partir de dois filmes selecionados por mim. Então, por exemplo, agora em março nós vamos ter aula sobre Christian Pets Old e Cinema Novo e A Estética da Fome. Eu vou selecionar um filme do Pets Old, um filme do Cinema Novo e nesse encontro a gente vai discutir esses dois filmes a partir dos temas das aulas. Lindo? Faça parte de Introdução ao Cinema, link na descrição do vídeo. Acerte o filme pela primeira frase do roteiro. Vambora! Olá! As amigas estão vindo para mais um vídeo. Desafio contra Marcelito. Preparado, amigo? Olha, na verdade, eu queria dizer aqui que há muito tempo eu ganhei um desafio que era bem difícil. Eu pedi um filmezinho também, não sei se você lembra qual que era. Qual que era? Era um que tinha que adivinhar pela... Como é que era? Pelas avaliações do filme, pela sinopse absurda. Verdade, eu tomei uma surra nesse aí. Aquele foi gostoso, tá? Hoje, a gente fez esse... Foi esse, inclusive, que a gente fez o react. Você de casa e a gente tem que acertar o filme pela primeira frase do roteiro. Primeira frase. A gente vai ouvir essa frase, tem que macetar o filme. Errou, vai vir múltipla escolha. Então, se acertar de primeiro dois pontos, se acertar na múltipla escolha, um ponto. Um alô da sociedade piadista do Letterboxd. Mandaram aqui no chat. Odeio quem manda piadinha no Letterboxd. Fechado? Fechado, eu vou marceltar. Ah, você de casa... Nenhum problema, na verdade. Assim, tudo bem. Agora, se você é um cara que só fica fazendo review de... O que me irrita não é a piadinha. O que me irrita é que são essas piadinhas que vão pra frente no Letterboxd. É chato, é chato. Joga também, marca seu... E tem umas que são muito chatas. Os pontos aí na sua plaquetinha, pra você ver se você ganha da gente. No final, eu quero saber quantos pontos você fez. Se inscreve, deixa seu like e vire membro da Netolab. Estão saindo vários vídeos irados. Teve desfile de carnaval da Netolab. Tem respondendo perguntas inacreditáveis. Tem mostrando quanto dinheiro eu tenho na minha conta. Tudo isso é vídeo exclusivo pra membros que já saíram. Então, vai ser membro. Clique em seja membro, faça a sua assinatura e vai na aba assinatura do canal pra ver todos esses vídeos que eu falei. Seja membro aqui do canal também, porque você ganha vídeos exclusivos aqui. Além de acesso antecipado a todos os vídeos do canal, aqueles que vão entrar em público, você também tem acesso a vídeos exclusivos. Além das lives que acontecem por aqui, se você perdeu alguma live no meio do caminho, a gente tem umas conversas ali no meio que talvez você tá perdendo. As lives também ficam gravadas, mas gravadas somente para membros. Então, seja membro aqui do canal. Análise no Letterboxd. Aliás, o Felipe Neto fez um Letterboxd. Eu tô querendo fazer a qualquer dia uma análise do Letterboxd do Felipe Neto, mas isso é conteúdo pra terças e quintas aqui nas lives. Verdade, o Vitor vai ensinar. Tem que dar uma conotação aí. Análise. Tossi. Saúde. Qual filme começa com uma tosse? Ah, não compensei nenhum. Deve ter algum, né? The Walking Dead, talvez. Mas não é filme, é série. Então, vamos começar. Vamos pro primeiro. Vitor, conta pra gente essa frase. É nossa tradição. Vem de uma parte particularmente dolorosa de nossa história. Mas foi a forma que achamos de lidar com isso. E aí, o que vocês acham? De que filme vem isso aqui? É nossa tradição. Vem de uma parte particularmente dolorosa de nossa história. Mas foi a forma que achamos de lidar com isso. Assim, é de se considerar que provavelmente a equipe do Felipe Neto selecionou filmes hollywoodianos, tá? Até porque é um vídeo que ele visa atingir massas e tudo mais. Provavelmente não são filmes exatamente mais desconhecidos, tá? Do grande público, digamos. Então, que filme? Que filme? Eu não faço a menor ideia. Nossa tradição vem de uma parte dolorosa de lidar com... Particularmente. Hã? Particularmente dolorosa. Particularmente dolorosa de lidar com... Tá aparecendo a frase escrita. Acho que foi a forma que encontramos de lidar com isso. Tá aqui, né? É, tá aqui, aparecendo aqui. É, se você quiser ler, tá aqui. Tá ao contrário pra gente, né? É, Jogos Vorazes é um bom nome. Jogos Vorazes é um bom nome. E é verdade, não dá pra ler direito. Caraca, amarelo. Vai. Vai que, né? Não sei se eu tô indo muito longe. Um homem com uma câmera do Vertov. Um homem com uma câmera do Vertov. A primeira é o interlúdio do filme e o único, na verdade, é pra dizer que o filme não tem interlúdio. Então, não é. Eu tô indo muito longe. Difícil. Será que vinhoso colocaria? Vamos lá. Qual foi o nome que você colocou? Vai! Coração valente. Monstros S.A. Pô? Erraram. É porque eles usavam o grito das crianças, né? Então, poderia ser eles falando que aquela era a forma difícil e tal, mas... Não sei se eu tô dando dicas, assim, mas eu levei o Nossa História como algo de polvo. Certo. Polvo. Polvo. E aí, polvo à Mediterrânea, por exemplo, é uma delícia. É, pois é. E o coração. Coração de polvo, não? Não. Tem oito, inclusive. Não. Três. Coração, acho que são três corações o polvo. Minas Gerais. São três corações e quem me ensinou isso foi procurando o Dory. Coração, é verdade. É Terno Pelé. Coloca aí se eu acertei se são três corações, edição. Vamos lá, Vitor. Opções. Dezenove. A, lista de Schindler. B, jogos vorazes. C, a família Adams. D, doze é demais. Você por que repetir a frase? Jogos vorazes. Jogos vorazes. Rapidinho, Vitor. É a nossa tradição. Vem de uma parte particularmente dolorosa de nossa história. Mas foi a forma que achamos de lidar com isso. Exopções? Lista de Schindler, jogos vorazes, a família Adams, doze é demais. Tá, eu vou botar fora do óbvio aqui, então... Talvez tem até um D a mais aqui até no meu. Lerei os superchats e pix depois do react, tá bom? Vai. Tá mirada. Jogos vorazes. Ponto para Neto. Ah, eu tentei longe assim. Jogos vorazes aí. Jogos vorazes. E quando eu pensei em história, agora é que eu ia mesmo botar a lista de Schindler. Porque você vê que dá pra ir por esse caminho. Eu quase botei a lista de Schindler porque foi um dos filmes que eu pensei na primeira. Não, mas eu acho que não combinava com lista de Schindler. Eu acho que não combinava. O início da frase, eu acho que não combinava com lista de... O início não, a segunda oração da frase. Pensei a lista de Schindler... Fui por esse caminho, então. Aí fui e falei, pô, lista de Schindler e Monstros S.A., que são filmes muito semelhantes. É, estão ali, estão ali. É, acho que lista de Schindler e Monstros S.A. estão ali, né? Estão no mesmo... É sobre monstros. Verdade. É. Aí você tem um bom ponto. Mas era Jogos Vorazes mesmo, faz todo sentido, porque aí está falando sobre os jogos. É, é. A J.L. e o Florence, nesse cartaz, estão com a cara de boneca de cera, né? Verdade, né? Não parece um ser humano ali, não. É. Sim, mas ela era bem mais jovem também, né? Zero. Vamos para o próximo Frase na Tela. Quando penso em minha esposa, eu sempre penso na cabeça dela. Eu me imagino abrindo o seu lindo crânio. Que isso? Isso é Hannibal? Ele pensa na esposa dela. Ele pensa na esposa dela. Não, eu quero enganar vocês, pô. Caraca, velho. O que é isso? O que é isso, mano? É, a pessoa do chat que acertou já viu esse vídeo, com certeza. Com certeza. Mano. Não olha para mim, não. Não vou te dar resposta, não. Que doideira. Pô, o Vinha não faria isso com a gente, não. Seria sacanagem demais. Vamos lá. Vai. Botei Hannibal. Tu foi no Hannibal e eu fui no Silêncio dos Inocentes. É, são dois bons chutes. Eu chuto o Hannibal porque Silêncio dos Inocentes foca muito mais a atenção na personagem da Judy Foster. Então, porque a Judy Foster é o personagem principal de Silêncio dos Inocentes. Então, eu escolhi Hannibal por isso. Mentira. Os dois falando do Hannibal. Os dois erraram. Imaginei. A gente só foi porque ele de fato abre uma cabeça, né? É isso. Ele de fato abre uma cabeça, uma cena icônica do Hannibal. É, Hannibal não tem esposa, mas... Vambora. Hannibal, ele anestesia o cara, corta a cabeça dele, tira um pedaço do cérebro não importan... Não importante. E dá para ele comer. Dá para o cara. É. O lagosta serve o cara com a própria parte do corpo. E ele ainda vai, como ele era psiquiatra, né? Um psiquiatra que é psicopata. Ele vai dizendo o que aquilo ele serve. Caraca, mano. É, tenebroso. Opções! A. Beleza americana. B. Senhor e senhora Smith. Esse era fácil, Matheus? Não sei. Essa eu não sabia, não. C. Garota exemplar. D. Ah, garota exemplar. História de um casamento. Garota exemplar. Caraca, rapaz. Cara, eu vou indo só pelo ranço envolvido na história. Pode crer. Vamos lá. Um, dois, três e vai. Eu fui de beleza americana. Eu fui de história de um casamento. E vocês erraram. Ah. Letra C. Garota exemplar. Pode crer, pode crer. Garota exemplar, cara. Putz grilo. É icônico, né? Aliás, é o meu filme favorito do Fincher. A cena dela deitada meio que no colo dele e ela olha assim para a câmera e ele falando em voz em off isso. É. Lembrei, lembrei. É um filmácio do Ben Affleck, cara. Eu cogitei que fosse a história de casamento porque o Galalau, que é o Adam Driver. Grande Galalau. Cara, ele está tão bolado com ela. Muito bonito. Que eu cogitei. Mas o... Não tem narrador. Cena instagramável é foda. Vou usar essa como piadinha no Letterboxd. História de casamento, né? Por isso que eu não cogitei. Mas eu não lembrava do garoto exemplar e ele falar isso, não. Pô. Filmaço, hein? Filma aralhaço. Muito bom mesmo. Um a zero. Próximo. Ouçam-me e alegrem-se. Vocês tiveram o privilégio de serem salvos pelo grande Titã. Cara, eu estou percebendo que eu sou péssimo de lembrar primeiras frases de filmes. Péssimo, assim. Eu consegui lembrar depois, assim, das opções. Eu consegui... Pô, garota exemplar. Fácil. Agora eu sou... Péssimo. Péssimo, é o grande Titã? É o grande Titã. O que? Ele é o grande Titã. Que isso, velho? Difícil, mano. É. É, tem chance de ser alguma coisa referente a Vingadores na fase Thanos, né? Alguma coisa de Guerra Infinita ou Ultimato. Tem chance, né? Mas não, não sei. É. Nossa, acho que eu viajei agora gostosamente. Cara, eu senti que tu acertou. Botou Fúria de Titãs. Acho que tu acertou, cara. Não, eu botei genérico. Acertou. Você acertou, moleque. Mas era qual? Vingadores, Guerra Infinita. Guerra Infinita. Pode crer. Quem fala isso é o próprio Thanos, será? Deve ser, óbvio. Caraca, como é isso, velho? Seram Vingadores, cara. Cara, eu senti que tu tinha botado Vingadores. Vi completamente que o Thanos é um Titã. É que além disso, assim, eu imaginei que fosse uma frase soberba e absurda dentro da história. Ah, bosta. Pezes. Calma. 2x1 pro Marcel. Só vou ganhar do Vitor esse ano. Não, tu perdeu pra mim. Perdi nada, ganhei. É, estreia primeira tu perdeu, pá. Ganhei, cara. É, ganhei. Eu ganhei de quem? Do Bruno? É. Ah, essa foi do Bruno. Foi do Bruno. É, eu perdi pro Vitor. É o terceiro desafio do ano, hein. É, né? É do 10 de mais. 10 de mais. 10 de mais eu ganhei. Verdade, verdade. Então, vamos lá. 2x1 pro Marcel. Vamos pro próximo. Bem curto, hein. Essa... Não é o Thanos que fala? É quem? Aí tá... Os Marvete tá tudo no chat já, já corrigindo. Não é o Thanos que fala! Na verdade, é o tal personagem... Quem é? Quem é que fala? Não é o Thanos? É quem, então? É a história como eu morri. Ai, nossa. Pera que... Hum... Essa história como eu morri é... Ciderão Kane? Ou os renegados da Agnes Vardá? Né? Pode ser. É o que me remete, de fato, a um filme. Aliás, Ciderão Kane e os renegados são filmes muito correlatos. Mas ao contrário. Inclusive, eu tenho um texto sobre isso. Que em breve eu pretendo publicar no Plano Aberto. O Matheus tá aí no chat. Vou levar esse texto pro Plano Aberto também, Matheus. Nesse texto eu faço uma crítica comparada entre Ciderão Kane e os renegados da Agnes Vardá. E eu mostro como os renegados é uma espécie de Ciderão Kane às avessas. Porque qual é a grande questão de Ciderão Kane? Ciderão Kane, ele conta a história de um homem morto. Né? Ele começa a história mostrando o Charles Foster Kane morrendo. E em seguida um jornalista tentando desvendar como foi a história desse homem. Mas não a história oficial dita pelos jornais. Mas a história de fato. Sabe? A história do homem. Então ele vai começar a ir atrás dos relatos de pessoas próximas e tudo mais. Os renegados da Agnes Vardá vai pro outro lado. Os renegados, ele vai contar a história de uma moça morta. Mas o filme começa mostrando essa moça morta num... Num... Numa vala. Começa mostrando essa moça morta numa vala e sendo retirada dessa vala. Ou seja, já existe uma diferença aqui. Na medida em que Charles Foster Kane morre numa cama confortável num grande palácio. A moça morre numa vala qualquer na França. Sabe qual é? Então tem... Já começa essa diferença. E aí em seguida a gente tentando desvendar quem era essa moça e como ela chegou nessa vala. E a gente vai descobrindo que essa moça na verdade é uma... É uma personagem que vive pairando pela França e fugindo das contradições capitalistas e tudo mais. Ela é uma pessoa que quer ser destituída da estrutura capitalista de fato. Só que ela não consegue. Afinal, ela morre. Sabe? Ela morre em razão de parte dessas razões e em razão dessa contradição. Então veja. Enquanto Charles Foster Kane morre enquanto um grande magnata, a outra morre tentando não ser parte desse sistema. Lindo. Ambos os filmes são lindos. Mas assistam. Agora, essa história é de como eu morri. Cara... Além de Cidadão Kane e... Os Renegados, que provavelmente não são esses filmes... Ah, caralho. Tem aquele filme do Peter Jackson. Como é que é o nome do filme do Peter Jackson? Um Olhar do Paraíso. Um Olhar do Paraíso. Um Olhar do Paraíso. Gente... Ah, que desgraça. Não tá vindo nada. Não tá vindo nada também. Tem um filme, mas eu não acho que seja. Pera, não. Um, é. Um. Eu tenho certeza que quando ele falar as opções... Beleza Americana. Vai. É, também tem beleza americana. Pode crer. Pode crer. Eu vou saber com certeza. Eu acho que não é essa. Enrumados. Não vou saber. O que você botou? O Curioso Caso de Benjamin Button. Meu Primeiro Amor. Ah, que lindo, se for. Errado. Ah, que bom que é. Ah, não, né? É. Mas quando ele falar, eu vou saber. Fala. Letra A. A nova onda do Imperador. B. Enrolados. C. Irmão Urso. D. Mega Mente. Não sei. Cara, enrolados? Olha! Eu fiquei olhando pra você pra ver. Não, é olhar pra isso. Uma bagulha. Alguém botou... Alguém botou enrolados no chat... E realmente era enrolados? Caralho. Será? Eu jurava que era um monte de drama. Eu também. Nem ideia. Fala de novo. Não. Ok, vamos lá. A nova onda do Imperador. Enrolados. Irmão Urso. Mega Mente. Cara, o pior é que... Tem gente que já viu o vídeo, tá falando aqui no chat, tá cagando a parada toda. Tá, moço. Vai! O que você botou? Eu botei irmão Urso. Eu botei a nova onda do Imperador. Os dois erraram. Quem é? Enrolados. Enrolados? É a história que eu morri? Pô, mas quem morre? Não lembrava essa porra, não. Ah! Então, o início é, na verdade, a mãe da Rapunzel? Falando? Ou foi o Luciano Huck que fala? Sei lá. Por que? Que momento que o Luciano Huck morre no filme? O Luciano Huck eu acho que nenhum, né? Imagina. É porque ele dublou o cara. É uma piada? Em que momento ele morre no filme, gente? Morreu, pô. Que morre? Ele morre, ela salva ele. É. Ela salva? O cabelo, ela porra. Mas ele tá morto já? Ele é... Ressuscita. Ela ressuscita ele, como todos os filmes do antigo. Outro empate a parada, né? Dois a um, Marcel. Pô, cara. Só pra eu saber, você lembra qual pergunta agora? Pergunta... Agora, não sejam sacanas aí no chat. Fica botando aí, fingindo que vocês sabem qual é, não. Tá bom? Eu sei que vocês estão vendo o Felipe Neto. Vamos lá que dá tempo. Vamos lá que dá tempo. Vai! Ó, essa é grandona, hein? É, é, é. A gente tá vergonhoso o nosso placar. A gente tá apanhando pro público. Grandona. Vai. Aqui ninguém tá apanhando, não. Pode ficar tranquilo. Aconteceu há muito tempo. Há mais tempo do que parece. Em um lugar que talvez você já tenha visto em seus sonhos. Pois a história que ouvirá agora acontece no mundo das celebridades. Hum, vem. Será? Fala de novo. Aconteceu há muito tempo. Há mais tempo do que parece. Em um lugar que talvez você já tenha visto em seus sonhos. Pois a história que ouvirá agora acontece no mundo das celebrações. Ah, eu senti aqui uma... A Fantástica é a fábrica de chocolate. Foda-se. Com certeza não é. Uma coisa. Sentiu. Pode ser. Tem coisa aí. Vai! Só abreviei. O quê? Onde é a Alice? Cinderela. Erraram. Fezes, fezes, fezes. Vai! Letra A. Coco? Pode ser coco. O Estranho Mundo de Jack. Letra B. A Lenda dos Guardiões. Letra C. Os Irmãos Green. E letra D. Shrek. Ah, ah. O pior é que eu tinha cogitado o que eu vou chutar agora de cara. É assim, escreve, escreve. Shrek? Botei Shrek, é. Eu fui no A. Que é o quê? Felipe acertou. O Estranho Mundo de Jack. É O Estranho Mundo de Jack porque é do Halloween, pô. É, cogitei, mas assim, antes de a peça desse filme. Nem lembro muito desse filme. Shrek, antes de tudo, até. Eu só vi uma vez esse filme, mas eu sabia que tinha a ver com... Nossa, isso teve muito tempo, né? Tinha a ver com celebração, então eu falei, tem a ver com celebração, vai ser esse aí. Festinha. Poderia ser viva também, né? Ah, é verdade. 2x2 tá empatado! Vambora, próximo! Eu acredito na América. A América fez a minha fortuna. Eita. Muita convicção aí, hein. Não, mas... É, pensando em riqueza, as... Sangue nele. Muita gente, né? Não, foi com muita convicção aí. Será? É. Ai, poderia ser o Trump falando, né? Mas não tem Trump no filme, né? Graças a Deus. Tem um pô na tela, hein? Não tem um pô na tela, hein? Eu, hein? Tem um pô. Ah, pode ser outro. Vai lá. O que que tu botou? Lobo de Wall Street. Hum. Steve Jobs. Ah. Erraram. Podia ser qualquer um dos dois. Lobo de Wall Street é um bom chute. É. Será que eu tenho uma segunda aposta? Vai pras opções. Letra A. América. Letra B. Pô, é sacanagem. Isso mesmo. O poderoso chefão. Letra C. América é novela, pô. Aquela novela com a Débora Seco passando com um coiote pros Estados Unidos. C. Gangue de Nova York. Letra D. Os infiltrados. América se inventou, né? Um dos que a gente... A gente chocou um que tava lá. Eu posso pensar rápido. América é com certeza novela. É isso. Ele não pensou em filme nenhum, meteu América. América não é novela. Podia meter um Era Uma Vez na América e foda-se. A novela é a Globo. A Débora Seco, exatamente. Eu não consigo pensar rápido. Então fala de novo, amigo. B, C e D. Letra A. América. B, O Poderoso Chefão. C, Gangue de Nova York. D, Os Infiltrados. Beleza. Gangue de Nova York, será? Ah, tô entre dois aqui. Vamos lá. Vai! Acho que errei. Poderoso Chefão. É, me too. Poderoso Chefão. Certo. 3 a 3. É bom que agora... Vocês estão vendo, né? Vocês estão vendo que o tanto que eu fico aqui conversando com vocês é uma grande farsa. Eu sou uma farsa. Eu não sei nada de cinema. Não sei nada com relação às primeiras fases de filme. Isso é uma farsa. Então, assim, não assine Introdução ao Cinema. Não é o curso mais charmoso do Brasil. Não tem duas aulas novas todos os meses. Tá? Agora, não vai ter uma aula ao vivo pra todo mundo. Vocês já estão entendendo. E o link não está na descrição desse vídeo. Passou algumas pessoas. A gente passou. Mas olha só, acho que tinha que rolar um desafio do pessoal se filmando vendo vídeo pra provar que tá conseguindo. Fazendo react e jogando, né? Exato. Também acho. Também acho. Estamos fazendo aqui um react. Estamos fazendo. Poderoso chefão. Maravilha. 3x3. Estamos indo pra qual? Pra 7. Então faltam 4. Falta 7. Sou muito leigo. Muito leigo. 8, 9, 10. 8, 9, 10. Bora! Próximo! Era uma vez uma linda princesa, mas havia um terrível feitiço sobre ela, que só poderia ser quebrado pelo primeiro beijo do amor ser quebrado pelo primeiro beijo do amor. Basicamente todos os filmes clássicos da Disney. Basicamente todos. Tá convicto? Comigo? Não tô convicto não, mas... Não tá comigo não. É, não. Tem tantos que se enquadram, né? Vai! Não, cara. Mas parece ser uma princesa que... Que já começa com o problema. Então é Shrek, Shrek. Com certeza. É a Fiona, né? Cara, nesse caso é o príncipe, né? Já começa com ela. O príncipe que tá enfeitiçado, não é a princesa. É verdade, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Certa a resposta do Shrek. De cara? Quem era? Shrek. É o Shrek! Porque é a Fiona. A Fiona de fato está... É, o filme começa com o livrinho abrindo, né? E ele contando a história. Era uma vez, né? Isso aí. Enfeitiçada, ela tem o feitiço de se tornar ogra. Sempre que o sol se põe. O que é curioso, porque se ela morasse no Alasca, ela seria seis meses ogra, seis meses pessoa normal. Pô, tem um ponto, hein? Só achei curioso isso. É, sério mesmo. Quanto foi agora pra cinco... Shrek 5, no Alasca. Três. Uh! Próximo! Não tá tão feio não, pô. Não. Pergunta oito, hein? Três bilhões de vidas humanas terminaram em 29 de agosto de 1997. Caralho! O que é isso? Stalin matou três bilhões em 1997? É isso? Foi Stalin ou foi Mao Tse Tung? Isso aqui com certeza é algum filme. É algum filme nesse estilo? Matou três melões. É, deve ser. Deve ser. Com isso? Três bilhões. Os sobreviventes do incêndio nuclear chamaram a guerra de... Isso é piada, tá? Pelo amor de Deus. Ah, meu Deus. Isso aqui seria uma frase dita por, sei lá, o maluco lá do... Paulo Cogos. Paulo Cogos escreveu isso aqui sobre Mao Tse Tung e Stalin. Dia do juízo final. Ah, tá. Tem um filme de apocalípto. Qual foi o ano? 1997. 29 de agosto. É, Mao matou abelhões. Stalin matou três abelhões. Stalin é mais Mao do que Mao. Rapaz, vou escrever errando alguma letra aqui, mano. Vamos lá. Armagedon. 2001, Odisseia no Sp... Ai, ah, não. Acho que não. Erraram. Opções. Opções. A, Exterminador do Futuro 2. Letra B, fim dos dias. Letra C, Japão. Letra D, independência. Espera aí, vocês me quebram, cara. E os sorrisos e tem filhos com nomes de país. Exato. Exterminador do Futuro 2. Mano, gente. Escolhe um país. D, independência de E. Calma aí, América, país também é foda, né? A, Exterminador do Futuro 2. Japão no meio. B, fim dos dias. C, Japão. D, independência de E. Vai, vocês estão rindo? Pode ser. Pensou em Japão? Mete um Godzilla ali no meio, foda-se. Japão. Não, eu vou botar Japão. Japão. Cara, pior que eu não sei, não tô ligado. É o Exterminador, é o Exterminador. Exterminador do Futuro. Ah, eu lembrei. Certo, é respondido. Ai, meu Deus do céu, cara. O fim dos dias é o filme mais recente, né? É do, 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 do malucão da, do Sinais, pô. É, 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 pô. Eu sinto isso na água, eu sinto isso na terra, sinto o cheiro no ar. Muito do que já existiu está perdido, pois ninguém que vive agora se lembrará disso. Isso aqui parece uma frase da música da Kelly Key. Vê se não parece. Imagine a Kelly Key cantando. O mundo mudou, eu sinto isso na água, eu sinto isso na terra, eu sinto o cheiro no ar. Eu sinto o cheiro no ar, porra. Muito do que já existiu está perdido, pois ninguém que vive agora se lembrará disso. Isso aqui é Kelly Key. Isso aqui é Kelly Key. Isso aqui não pode ser um filme. Isso aqui é Kelly Key, com certeza. Eu acho que eu tenho a ligeira impressão de que o Felipe sabe. Aham. Caralho. Eu quero um parágrafo inteiro no meu negócio. Estava torcendo, é porque eu posso ter escrito coisas a mais. Estava torcendo para vir isso. Ai, que tristeza. Qual que é isso, cara? Na hora que ele falou o mundo... Como é que é, como é que é, como é que é? O mundo mudou. Eu sinto isso na água, eu sinto isso na terra. Eu sinto o cheiro no ar. Muito do que já existiu está perdido, pois ninguém que vive agora se lembrará disso. Foto. Ou é Kelly Key ou é Xuxa. Ou é Kelly Key ou é Xuxa. É um ou outro? Ou é Kelly Key ou é Lua de Cristal. In the water or in the water? Ele falou water. Aquária de Sandy Jr. Também pode ser aquária de Sandy Jr. Tá. Water? Ah. O vinho te quebrou. Acho que não é isso, não é que eu viajando, não é? Tô viajando, vai lá. Você é toa? Hã? Acho que ele via inglês e sabe só porquê, assim. Que isso, moleque? Senhor dos Anéis. Porra. Vocês estão entendendo porquê Harry Potter é melhor que o Senhor dos Anéis? Vocês estão entendendo, né? Até a galera vai espumar. A galera vai espumar. Mas eu expliquei isso na nossa tira ali sobre Harry Potter. Brincadeira. Assim, gente. Eu adoro. Eu adoro Senhor dos Anéis, tá bom? Mas porra. Vai me dizer que essa frase que começou aqui, ela não é Xuxa. Vocês vão me dizer que não. Assim. Põe a mão na consciência e imaginem a Xuxa falando essa frase. Hã? Sociedade do Anel. Tu sabia, Marcelo? Sabe qual é o doido? Eu fui pela narrativa, ele narrando aqui. Ele entregou, ele entregou. É a Galadriel falando, é, pô. Galadriel narrando, primeira fala. E o doido é que você falou, me veio a cabeça a ela, de fato. Galadriel. I feel it. Deixa eu entender, tá quanto? Oito a seis. Ou seja, pra eu ganhar, eu tenho que empatar agora. E, parênteses sejam ditos aqui, quando eu falo que o Harry Potter é melhor que o Senhor dos Anéis, eu tô falando dos filmes, tá? É dos filmes que eu tô falando, eu tô falando de livro. Ah, mas os livros são muito melhores. Eu tô falando dos filmes. Até porque os filmes de Harry Potter são muito melhores que os livros. Tenho dito. Já falei isso também na cheerleaders. Eu quero gravar. E mesmo assim, ainda levar pros pênaltis. Vamos para o último. Na tela. Galadriel é a Xuxa élfica. Porra, pica? É isso. Matou a pau. Matou a pau. Ó, esse é grandão, hein? Ahn. Quem sou eu? Tem certeza que você quer saber? A história da minha vida não é para os fracos de coração. Se alguém dissesse que era uma pequena história feliz, se alguém lhe dissesse que eu era apenas um cara comum, sem nenhuma preocupação no mundo, alguém mentiu. Nossa. Sabe? Menor ideia. Minha viajada. Clube da luta, prenda-me se for capaz. Ah, seria legal se fosse ter. Erraram. Ahn. Beijo. Vamos para as opções. Aqui não lemos livros. Livros é ambiente de droga. Letra A. Forrest Gump. Letra B. Homem-Aranha. Letra C. Capitão América, o primeiro Vingador. E letra D. Um estranho no ninho. Porra, ah, se for... Cara, me tem um estranho no ninho ali no meio, do nada. Dois desses aí, eu vou ficar muito triste. Pois é. Qual que é a frase? Quem sou eu, tem certeza que quer saber? A história na minha vida não é para os fracos de coração. Se alguém dissesse que era uma pequena história feliz, se alguém lhe dissesse que eu era apenas um cara comum, sem nenhuma preocupação no mundo, alguém mentiu. Alguém mentiu. Ah? Ah, Forrest Gump. É, pode ser o Capitão América, sabia? Capitão América. Eu iria no Capitão América. Eu iria no Capitão América. Eu não lembro do Jack Ney, que eu sou de falar isso no filme. Não, vamos lá, então... Foi de Capitão América? Eu fui de Forrest Gump, mas eu tô achando que é o Homem-Aranha. Será que ele teria a capacidade de formular isso assim, gente? Os dois erraram. Quem? Homem-Aranha. Homem-Aranha. Eu ainda falei, tô achando que é o Homem-Aranha. É, o homem comum e tudo mais. Mas eu acho que combinava também com o Capitão América. Ah, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tudo bem, né? O que importa? Terminou. Quanto? Oito a seis. Oito a seis? Cara, a gente fez oito pontos de 20. Tu fez seis pontos de 20. Tu fez mais pontos, deixa aqui. Fernanda, Fernanda. Eu duvido que tu fez mais pontos. Tu tá roubando. Deixa nos comentários aqui que eu quero saber quantos pontos você fez. E vira membro, mano. Vai ver os vídeos pra membros que eu falei. Agora vai assistir esses vídeos que estão aparecendo aí. É, a gente não fez mais pontos. Foi terrível a nossa participação, o nosso desempenho aqui na live nessa vez. Faz mais vídeos desse aí que as brincadeiras são legais. A gente consegue fazer uma brincadeira legal aqui também. Felipe Neto, Marcel, que está aqui junto com o Felipe Neto. Então, façam mais. A gente faz mais react disso aqui também. Gostei. Gostei de fazer. Apesar de descobrir aqui é hoje que, na verdade, eu sou uma grande fraude. Que eu não sou um professor de cinema. Que eu não vendo um curso. Que tem duas aulas novas todos os meses e etc. E eu peço, inclusive, encarecidamente, pra que você não vire membro. Aqui do lado. Tá? Não vire membro. Porque não tem vídeos exclusivos aqui no canal. Toda semana. Pelo menos três vezes, quatro vezes por semana. Não vire membro. Tá bom? Então tá bom. Curtiram o vídeo? Tchau. 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 Obrigado.